Olá pessoal, hoje tem live de novo com a Camila Fabra, às 8 da noite. A Camila Fabra é avicista, tem vários projetos aí, inclusive o blog Desmiolada, que dá voz para a pessoa que teve avicê, então a gente vai falar desse projeto do blog e outros que ela está pleiteando aí, bem interessante. E vamos falar também da vivência dela, com a reabilitação, vamos falar um pouco de fisioterapia, da questão emocional, então se ligue aí, às 8 horas, no meu perfil Lúdia e Tony Físio do Instagram. Aguardo vocês lá.